Quem adota uma criança? Tem direito ao salário maternidade? É a pergunta de José Luiz, lá de Cabedelo. Não tanto o homem como a mulher, se eles adotam uma criança, independente da idade da criança, eles têm direito, uma licença maternidade é o salário maternidade, tanto o homem quanto a mulher. É, até porque é pai e mãe do mesmo jeito. É pai e mãe do mesmo jeito. É inclusive a lei aí, né? É a lei. Esse é o artigo, se não me engano, meu artigo 71 da lei 8.213. Segurado a pessoa que adotar ou obter guarda judicial para fins de adoção de criança é devido o salário maternidade pelo período de 120 dias. Não só o salário, como também a licença maternidade. Perfeito. Mais perguntas?